Fique por dentro do que acontece no Legislativo. A Câmara nos bairros continua e a região sul é a próxima que será atendida pela Casa de Leis. Anote aí. Será na terça-feira, dia 30 de julho. A 26ª Sessão Ordinária acontece na Associação dos Servidores Públicos Municipais. Atenção moradores dos bairros Jardim Noêmia, Primo Meneghete, Zanete, Polo Clube, Aeroporto, Jardim Alvorada, Parque Progresso e Adjacências. Participem. É a Casa de Leis próximo de você. Os trabalhos do Legislativo acontecem na Associação dos Servidores Públicos Municipais, que fica na Avenida São Vicente 4000, no Jardim Noêmia. Acompanhe também ao vivo pelas redes sociais oficiais e pela TV Câmara, canal aberto digital 6.3.